Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuem aqui nossa maratona de exemplos. No vídeo de hoje nós iremos abordar sobre a função ExisteCPO que basicamente serve para validar se uma informação já está cadastrada em alguma tabela. Então pessoal, geralmente nós utilizamos esse cara, por exemplo assim, estou registrando o pedido de venda, quero ver se um cliente existe. Ao invés de eu dar um select, fazer alguma coisa, buscar informação, é só utilizar ExisteCPO no campinho lá de cliente que ele vai validar se o cadastro já existe e se existir ele vai me retornar true, se não existir ele vai me retornar false. Então como é o funcionamento? Aqui eu tenho a ExisteCPO, eu passo em qual eles que eu quero validar, então aqui essa é um cadastro de clientes. Qual que é a chave de pesquisa? Então vai ser esse código aqui C00001 e loja 01. E qual o índice que eu estou pesquisando? O índice 1 é o A1 filial mais A1 código mais A1 loja. Então o que vai acontecer? Ele vai pesquisar na SA1, se ele encontrou o cliente, ele vai mostrar cliente verificado com sucesso. Se ele não encontrou o cliente, vai cair aqui no else, vai retornar false e vai mostrar cliente não encontrado. Então esse cadastro aqui retorna true ou false. Então vamos ver aqui, vamos dar um executar. Olha lá, cliente verificado com sucesso. Ok jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.